Música É, objetos de higiene pessoal muitas vezes escondem bactérias que são prejudiciais a nossa saúde, viu? As escovas de dente e as esponjas de banho, meu amigo, merecem atenção redobrada, afinal é importante viver com saúde. No banheiro, objetos que a olho nu não dá pra saber se estão com bactérias. Dona Marilene mora com mais duas pessoas em casa, cada uma tem a própria esponja de banho e toma alguns cuidados pra manter a higiene do objeto. Eu costumo deixar ela assim pendurada, né? Conforme, após o banho eu enxago bem a bucha e às vezes eu até bato assim pra tirar o sabonete e aí depois eu coloco aqui pra ela secar. Aí no outro dia ela já tá pronta pra usar novamente. Na casa da dona Aparecida, onde também vive o marido dela, além da bucha de banho, existe a preocupação referente à escova de dentes. Deixo ali no lugar dela, acabo de escovar meus dentes, eu e minha esposa, ele tem a dele, eu tenho a minha, claro. Coloco ali e fica ali. Já vai secando ali mesmo? É, vai secando, ela seca sozinha ali. Se tem bactéria também eu não sei. Nós encaminhamos os objetos a um laboratório para fazer análise microbiológica. O resultado saiu em três dias e surpreendeu. São mais de 100 mil unidades formadoras de colônias de bactérias em cada placa. São bactérias fecais. Entre a escova de dente e as buchas, o que tem mais bactéria? Os dois, né? Elas tiveram uma briga boa, né? Na verdade, independente das escovas ou das buchas, ambos tiveram crescimento bacteriano. O maior vilão do banheiro está aqui, olha, o vaso sanitário. Quem não usa a tampa ao dar descarga, não sabe o risco que está correndo. Durante o momento em que a gente dá a descarga, né, no vaso, a gente precisa sempre ter o hábito de tampar o vaso. Pra quê? Pra que não se formem um spray, né? Esse spray contendo uma grande quantidade de bactérias fecais que podem ficar lá sobrevoando o nosso banheiro durante um período de até duas horas. E isso vai aderindo às superfícies que estão expostas. Além de manter a tampa abaixada, outros cuidados devem ser tomados para evitar a proliferação de bactérias e doenças. A microbiologista orienta a atenção ao tempo de duração de cada objeto. A bucha deve ser usada entre 15 e 30 dias. Já a escova de dentes deve ser descartada no prazo máximo de três meses. Não vai ter um lugar onde a gente consiga deixar a bucha secar totalmente. As escovas de dente, a gente já pode usar o artifício de dar uma batidinha na toalha que a gente acabou de trocar, dar uma batidinha, comprar uma solução na farmácia de manipulação, né, de clorexidina 0,12%, passar nessa solução e lembrar que o importante é que a escova também fique em lugar aberto, sempre com as cerdas para cima, não adianta guardar ela dentro do armário achando que lá é o lugar mais seguro. Que tipo de doença que eu posso ter não tomando esses cuidados? Ah, pode vir a ter episódios de diarreia, né. Outra coisa importante é sobre o sabonete. É ideal que ele também seja sempre usado, um sabonete líquido. Lá no banho, durante o banho, a gente pode usar o sabão de pedra. Só que quando ele estiver no finalzinho, o ideal é que a gente gaste todo ele embaixo da água e não use. Deixe ele acabar lá embaixo da água. Porque quanto mais fissuras o sabonete tiver, mais bactérias ele vai agregando.